Até a certos instantes a mãe não sabia do falecimento do Lucas. A notícia chegou aqui para o seu Ricardo, que ele foi retirado, como a gente já tinha anunciado aqui antes, os dois adultos que estavam na casa saíram conscientes, o adolescente que tem 13 anos, a informação que tinha chegado era com 11 anos, mas ele tinha 13, ia fazer 14. A informação que chegou aqui para o seu Ricardo, o pai do adolescente, é que ele chegou até com vida na UPA aqui próximo, possivelmente na UPA de Nova Descoberta, mas aí acabou não resistindo. Confirmando a informação e atualizando esse número trágico em Pernambuco de 129. A gente estava com 128 com a morte do Lucas, passada aqui pelo seu Ricardo, essa informação. Chegamos a 129 vítimas das chuvas em Pernambuco. Ainda chove forte aqui, a família bastante abalada, a informação chegando nesse momento aqui na casa. Algumas pessoas ainda não sabiam da situação, e muita gente ainda preocupada com a forte chuva. A Defesa Civil está lá em cima, vou pedir para o Anderson Bolinha mostrar. Os técnicos da Defesa Civil estão lá em cima avaliando os danos nesse momento. Pelo menos quatro, cinco casas ali praticamente vão ter que ser demolidas. E como a moradora falou, a pouco menos de 100 metros dessa barreira aqui, em 1996, morreram sete pessoas. E de duas famílias, é justamente do lado ali da barreira. Então, é uma tragédia anunciada. A informação chega agora aqui para a família, André. É um momento de muita dor, né? Muita comoção aqui na casa da família que está aqui. Dona Argentina, que é a avó, soube nesse momento aí. E a família tentando ainda processar a informação, porque como a gente anunciou aqui, ele saiu com vida. Foi socorrido rapidamente pelos bombeiros, pelas ambulâncias do SAMU que estavam aqui. Mas a informação que chega nesse momento, de muita dor para a família, muito desespero, é que, infelizmente, o Lucas, o adolescente de 13 anos...